Música Eu não sei se é o início propriamente, mas eu reconheço assim que tem um fio que veio de lá, que foi a partir de 87, que foi um trabalho do qual eu sempre tive uma continuidade e um desdobramento até hoje, então está quase fazendo 30 anos. Acho que o que deflagrou esses processos todos foi olhar para o que eu tinha no corpo, eu tinha feito muita coisa de dança, muita coisa diferente, em contato com várias técnicas, mas a hora que eu comecei a pensar o que é que me mobilizava, qual era a minha urgência de botar alguma coisa no mundo, o que é que eu queria botar no mundo enquanto discussão, enquanto... Aquele corpo que eu tinha, ele não dava conta, ele era de outra natureza. Então, acho que todo o trabalho durante esses quase 30 anos foi estar sempre repensando como é, que corpo é esse que dá conta um pouco da discussão que eu estava interessada, que é exatamente um corpo de uma fragilidade, que é um corpo desses limites imperceptíveis, limites borrados, né? Entre vida e morte, entre o animado e o ananimado. Nesses quase 30 anos foi uma busca sempre desses lugares, que foram tomando aspectos diferentes, desdobramentos de discussões que vêm dessa, que é como se você fosse olhando um lugar que é o mesmo, entre aspas, mas de formas diferentes, né? Surgem olhares diferentes sobre essas primeiras questões lá atrás que me impulsionaram para começar a criar. Procedimento 2 para Lugar Nenhum, que tinha o anterior que era estudo para Lugar Nenhum. Na verdade, ele é bem esse lugar que eu vinha, vinha, vindo e estava nesse corpo que veio já também de muitos lugares, porque lá atrás, quando eu trabalhei com, acho que foi 2008, 2009, se tinha um labirinto que eu trabalhei com o grupo, já tinha esse corpo que foi indo e aí veio dobras, veio o estudo para Lugar Nenhum, que era toda essa discussão, um dia esse corpo estatelou. Assim, é como se ele subitamente, tudo perdeu sentido. Eu acho que esse trabalho é essa passagem de um corpo que vinha, porque o outro trabalho, ele tinha um movimento incessante e não parava nunca e não ia para Lugar Nenhum nesse sentido, era sempre uma ação que se quebrava, que se perdia e era esse refazer e desfazer constante. E um dia foi assim, nem isso faz sentido mais. E aí eu me dei conta e falei, não, isso foi, sumiu. O que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo desapareceu. e veio esse lugar, que talvez tenha muito a ver com o que a gente está vivendo, que é esse corpo que parece que não resta mais sentido e ao mesmo tempo tem uma resistência, mas talvez a resistência seja a quase não-ação, é quase o avesso que eu estava fazendo. É como é que eu falo quando ele começou a surgir, eu não vou procurar, nenhum trabalho eu vou procurar, ele acontece pela insistência do anterior que vai desaparecendo. E aí no começo eu falava, não, é o não, agora é o corpo do não, do quase não fazer, do não, é o corpo do não. Agora comecei a mostrar esse trabalho, eu já estou, ele começou a surgir há três anos atrás. Há três anos que eu estava olhando para isso, enquanto o outro ia embora e esse vinha. Foi um tempo de passagem, mas faz três anos que eu já estava nesse lugar. eu demorei três anos para começar a entender, que eu acho que agora que eu estou pondo ali no mundo, é o início de começar a entender o que é. Para mim é um misto, pode ser um misto de celebração, mas também, talvez mais do que celebração, pode ser um momento que está exigindo uma profunda reflexão da gente. Lógico que tem uma celebração no sentido de que se você pensar toda uma trajetória de luta, isso foi uma conquista dos artistas, não foi uma coisa dada, ninguém chegou e falou, toma gente, olha, vocês são bacanas, leva esse dinheirinho para vocês. Foi uma conquista dos artistas e uma conquista que veio já até da dança, ter contato anteriormente, inclusive com o pessoal do teatro, que já vinha se mobilizando no Arte Contra a Barbárie. Então foi um longo trajeto de lutas que não começou no fomento, mas já vinha de anos antes. É isso, eu falei, estou 30 anos, faz 10 que nem fomento. Então a gente batalhava de outra maneira, talvez seja o momento de abrir outras estratégias, sabe? Do mesmo jeito que lá atrás a gente discutiu o fomento, está na hora de rediscutir outras estratégias. realmente de sobrevivência, não tenho essa resposta. Mas eu acho que talvez mais do que comemorar é o momento de uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo, os rumos que está tomando, a cara do que tem se produzido. E a gente perguntar, isso tem potência, pertinência? A gente está usando uma verba pública para fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí